Olá, queridos! Que bom nós estarmos juntos com mais um Projeto Vida Nova na TV. O nosso interesse é abençoar muitíssimo a sua vida. O programa está muito especial e eu quero convidar você a divulgá-lo, né? E também dizer para todos que nós estamos todos os dias, a partir das 18 horas, na 107FM. 107FM, uma grande corrente de oração. Participe conosco. E aos domingos, né? A partir das 8 da noite até meia-noite, a nossa transmissão direta do Projeto Vida Nova de Irajá, também pela 107FM. Muito bem! E se você não tem um lar espiritual, faça das nossas igrejas o seu lar espiritual. Eu estou aqui no Projeto Vida Nova de Irajá, na estrada Padre Roser, 224, bem próximo ao Largo do Bicão, todas as quartas, às 19h30 e aos domingos, três lindas reuniões, 8h30, 8h da manhã, que é o Bom Dia Espírito Santo, 9h30 e às 19h, um grande culto de louvor, adoração e edificação da igreja. E se você quiser ficar mais por dentro do que está acontecendo no Projeto Vida Nova, quiser conhecer nossos CDs, nossos DVDs, nossos livros, novos lançamentos, você pode clicar lá no ProjetoVidaNova.com, ProjetoVidaNova.com, você pode clicar lá na Cara de Leão Promocional, fazer suas compras ali também, enfim, tudo de bom para você, um investimento especial no seu ministério, na sua vida. E se você quiser deixar o seu pedido de oração, é o sos.arroba.projetovidaNova.com.br sos.arroba.projetovidaNova.com.br Valei certinho, está aí na telinha do seu televisor, tá bom? Então você faz seu pedido especial, se você quiser receber um presente do Projeto Vida Nova, deixa ali o seu endereço que a gente manda pelo correio um presente especial para você, tá bom? No decorrer da nossa programação, você vai ver vários endereços, aí são as nossas igrejas aqui no Rio de Janeiro, igrejas também espalhadas em várias cidades do Brasil e no exterior, como os Estados Unidos, em Portugal, na Argentina. Muito bem, mais uma vez, não tem um lar espiritual? Faça então das nossas igrejas o seu lar espiritual. Fique aí conosco, você vai ver mensagem, toco com a Márcia, e no final eu volto, olha, ministrando para o seu coração uma bênção de Deus. Já já eu volto. Márcia, vamos lá. 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 E tiveram que fechar o pedágio, fecharam tudo para não deixar as pessoas, para interromper o trânsito até que a polícia chegasse para parar com aquela farra dos bandidos. A realidade, a gente fica bem indignos, nós nos colocamos em uma encrenca muito grande, a gente sabe que isso é fruto de desgovernos, fruto de coisas que foram feitas, não apropriadas para o nosso bem-estar, essa é a realidade. Mas como igreja, mas como igreja, eu não posso ficar aqui criticando também o tempo todo, nós queremos ajudar, nós queremos fazer alguma coisa, para ajudar a polícia, para ajudar os governos, para ajudar as autoridades, fazer alguma coisa que verdadeiramente venha somar para sairmos dessa encrenca. A Bíblia diz que pela boca dos sinceros, a cidade vai ser exaltada, mas pela boca dos ímpios ela é destruída. E a Bíblia diz também que nós devemos procurar a paz da cidade, para onde Deus nos transportou e orar por elas, ao Senhor, porque na sua paz nós teríamos paz também. Interessante isso. Então, eu quero conclamar a liderança, aos pastores, líderes, enfim, aos nossos colegas de ministério, de uma maneira geral, independente de denominação, da Assembleia de Deus, batistas, metodistas, presbiterianos, da comunidade, enfim, de todas as denominações evangélicas, ou representações, igrejas independentes, enfim, toda essa liderança, que são homens de Deus, homens que querem o bem dessa nação, para estarmos juntos orando, fazemos um clamor pelo rio, eu estava pensando nisso nesses dias, e queria que você pensasse junto comigo e se preocupasse também, nós estamos vivendo um momento muito difícil, muito delicado, mas é um momento de não vivermos somente criticando nos púlpitos, ou nas nossas conversas, mas nos dispomos para fazer alguma coisa. O que que poderemos fazer mais? Só ficarmos nos púlpitos pregando? Ou poderemos agir mais, fazer mais, estendermos mais as mãos, ajudarmos mais a polícia, ajudarmos mais os governantes, ajudarmos mais... Saímos dessa encrenca, porque estamos reféns, primeiro, é da bandidagem, reféns, é... dos... dos multadores, né? Tanto radar, se você passa correndo, você é multado, se você passa devagar, você é assaltado. Falta segurança, falta paz, falta verdadeiramente um conforto na área da saúde, um conforto na área da educação, e nos sobram os impostos, todo dia mais um imposto, todo dia mais uma coisa, todo dia mais uma obrigação, mais uma obrigação, mais uma obrigação, uma, na realidade, é... uma pressão muito grande. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Outro dia eu estava pensando, caramba, queremos uma cadeira de assento na ONU de sob segurança, e nós não temos a segurança dos brasileiros e das brasileiras, né? O governo consegue construir um porto em Cuba, e nós não conseguimos construir a Transamazônica, e temos estados ilhados por causa da chuva, porque desde quando eu era pequeno, ouço falar na Transamazônica, que nunca saiu, nunca está pronta. Nós precisamos avançar mais, estar muito mais longe, precisamos parar de tanta ganância, de tantas injustiças, porque Deus está vendo isso tudo. Eu quero convocar os pastores, amigos, companheiros, líderes, nós estávamos juntos dia 8 de abril, para fazermos um clamor pelo Rio. Um clamor pelo Rio, aqui na estrada Padre Rosé, 224, no Projeto Vida Nova, nós vamos estar recebendo o pastor Eibiruber, Eibiruber, eu, Ezequiel Teixeira, pastor Eibiruber, e outros pastores, líderes, amigos, de todas as denominações, igrejas, a porta vai estar aberta, é só você se dispor um pouquinho, dar um tempinho para nós juntos um pouquinho chorarmos por essa nação, chorarmos pelo Rio de Janeiro. A Bíblia diz assim, meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face. E ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Nós precisamos pedir a Deus, sar o Rio de Janeiro, Senhor, sar o Brasil. Olá, queridos, eu sou Ezequiel Teixeira, pastor do Projeto Vida Nova, a igreja que tem cara de leão. Quero convidar você a estar conosco todos os sábados, às 10 horas, aqui na Band, um programa especial para você e sua família. E domingo para segunda, depois do Canal Livre, o Madrugada de Vida Nova. Está bombando, muito especial. 2014, um ano de salvação. 2014, um tempo de muita colheita. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Amém ou não amém, amados? O sangue do Cordeiro tem poder. Aleluia, 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 aleluia. Na tua casa, teu bisavô morreu aos 40, teu pai morreu aos 40, teu avô morreu aos 40, teu pai foi embora aos 40, você vai até 120, em nome do Senhor Jesus. Só para compensar os outros anos que eles não viveram. Vai ficar chato para caramba, mas vai viver. Porque tem velho que é chato para dedéu. Tem outros não. Eu já estou ficando chato. Já me diz, Senhor, olha só, ele ensina a gente a orar. Ele ensina a gente a orar e diz. Ele invoca o nome do Deus Israel dizendo, se me abençoares muitíssimo. Outra coisa, vamos parar com essa falsa modéstia, né? Essa afeição de piedade. Você que quer botar todo mundo com peninha de você. Eu disse para vocês no domingo passado, nunca me chame de coitado. Nunca me chame de coitado. Coitado é aquele que acabou de ser estuprado. Coito é estupro, é relacionamento sexual. Coitado. Coitado é aquele que acabou de ser estuprado. Nunca me chame de coitadinho. Nós não somos coitadinhos. Nós somos filhos de Deus. Reis e sacerdotes. Reis para reinar. E sacerdote para ministrar, como nós fizemos aqui ainda há pouco. Ministrando ao coração de Deus. Então, tira esse negócio. Essa carinha de piedade. Ninguém me ama, ninguém me quer. Eu sou o patinho feio lá de casa. Meu pai me abandonou. Minha mãe me abandonou. Minha irmã me ama. Ninguém me ama. Agora você vai ter que me aturar coisa nenhuma. Cria vergonha na cara. Porque Deus já falou que você é mais que vencedor sobre todas as coisas. Você está acreditando mais no diabo do que em Deus. Se você está em Cristo, você é mais do que vencedor sobre todas as coisas. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus nos conduz em triunfo. Essa história de abandono acabou. Deus nos abraçou e agora somos parte dessa família de Deus. Se a tua família te abandonou, você tem uma família que não vai te abandonar nunca. Já me disse, eu quero que tu me abençoe muitíssimo. E ele começa a ensinar a gente orando. Vamos parar com essa falsa maldade. Jesus Cristinho, por favorzinho, me dá uma migalhinha. Deus não tem migalha para você. Para dessa humildade. Você é bobeira. Eu sou humilde, humilde. Eu me orgulho da minha humildade. Eu sou tão orgulhoso da minha humildade. A Bíblia diz que tem pessoas que tem infeições de piedade, mas nega a eficácia dela. Não se iluda com a carinha das pessoas. As pessoas não são aquilo que a gente olha para elas. Ninguém é aquilo que a gente vê. Só Deus conhece o nosso coração. Jabe disse, eu quero que tu me abençoe muitíssimo. Sabe, Jabe estava se relacionando com Deus poderoso, soberano, tremendo. Senhor dos céus, da terra, do mar. Que tem poder para mover céu, terra e mar para abençoar aqueles que lhes são fiéis. E ele entra pedindo, entra pedindo. Eu quero que tu me abençoe muitíssimo. Primeiro, eu não tenho dúvida que essa oração estava fundamentada numa motivação tremenda. Qual é a motivação do seu coração para você ser abençoado? Eu quero ser abençoado para provar a fulano que eu sou. Eu quero ser abençoado para provar que eu canto mais, que eu prego mais, que eu lidero mais, que eu sou mais pastor, que eu sou mais líder, que eu sou mais... Essa é a motivação errada e acabou. Deus não vai atender a sua oração. Mas eu não tenho dúvida que a motivação do coração de Jabes era glorificar o nome do Senhor. Se você está fazendo uma oração dessa, eu quero que você me abençoe muitíssimo. Qual é a motivação do seu coração? Sacode o teu vizinho, diga para ele. Qual a motivação do seu coração? Diga para ele, qual a motivação do seu coração? É provar alguém alguma coisa? É se vingar de alguém? Vou me vingar. Vou me vingar. Vou esfregar na cara deles. Faz não, você ainda não entendeu nada. Eu quero ser abençoado muitíssimo, Deus, para multiplicar o meu milagre e glorificar o teu nome. E tornar o teu nome maior na face da terra. Diga glória a Deus. Isso, pode aplaudir forte a cordeira de Deus. Essa é a motivação do nosso coração. Quero abençoar, quero multiplicar o meu milagre. Não é para provar para ninguém que eu posso, que eu consigo, que eu sou. Não, não. Quem é o Senhor? Ele diz, eu quero que tu me abençoe muitíssimo. Não é pecado. Aprenda a orar. Senhor, eu quero que tu me abençoe muitíssimo. Eu quero o Senhor ser muito abençoado. Não é pouco, não, Deus. Porque se eu for muito abençoado, eu vou abençoar muita gente. Eu vou abençoar muitas famílias. Eu vou abençoar muitos ministérios. Eu vou abençoar muitas vidas. Eu vou multiplicar o meu milagre com muitas pessoas. Eu não fui chamado para ser o mar morto. Lembra que eu falei do mar morto? O mar morto recebe água de tudo quanto é lugar e retém, retém. E morre tudo por ali. Mas todos os outros lugares, Rio Jordão, Maracalhães, que vai dando a água que ele recebe do irmão e tudo ali, eles vão tendo vida e vida com abundância. A motivação do meu coração é fazer o meu irmão feliz como eu sou feliz. Aleluia. Você não sabe, você não imagina o coração do pastor. A alegria do pastor não é o carro novo, não é o apartamento novo, não é a roupa nova. A alegria do pastor é ver isso que eu acabei de ver aqui. Os jovens pulando, saltando, falando em línguas estranhas. Você recebendo o bênção de Deus. Eu não tenho dúvida que pessoas foram curadas agora aí no meio da igreja. Eu não tenho dúvida que pessoas foram renovadas, outras foram batizadas no Espírito Santo. Essa é a alegria do coração de um pastor. Aleluia. Eu quero que tu me abençoe muitíssimo. Deus tem coisas grandes para nós. Deus é um Deus grande. A gente prega um Deus grande, a gente fala de um Deus grande, a gente fala de um Deus tremendo, mas a gente faz coisa muito pequenininha. A gente está acostumado, as nossas atitudes são pequenas. Pequenas. O cara fala, eu sou crente, Deus é grande, Deus é tremendo, mas vai à feira meio dia. Para buscar xepa, porque o preço abaixou. Aí o vizinho olha, o cara tem um Deus grande tremendo, olha lá a hora que ele vai para a feira. Uma hora da tarde pegar o resto. Que Deus grande é esse? Que Deus grande é esse que você tem? Que você não tem força e coragem de dizimar, como manda a palavra de Deus. Que você não tem coragem de pegar e fazer uma oferta de sacrifício, e botar na oferta, assim, Senhor, tu és grande. E eu quero fazer uma coisa grandiosa para ti também, que vai doer, mas eu vou fazer, porque eu sou filho de um Deus grande. Olá, queridos. Eu quero fazer um convite muito especial. Vem aí a nossa reunião das mulheres comprometidas, no dia 14 de abril, às 19h30, aqui, no Projeto Vida Nova de Irajá. Teremos a ministração da palavra de Deus com a pastora Rita Salomé, uma angolana cheia do Espírito Santo. E nós preparamos um convite especial para a sua convidada. É só você pegar aqui na nossa igreja. Eu tenho certeza que Deus terá surpresas na nossa vida emocional, espiritual e física. Que Deus te abençoe muitíssimo. Olá, queridos. Quem está comigo hoje aqui é a Cio Mendes, japonisa de nossa igreja, aqui do Projeto Vida Nova de Irajá. E a Cio é uma ovelha muito preciosa, especial. E ela, hoje em dia, está com uma responsabilidade muito grande aqui com a nossa juventude, cara de leão. Ela dirige aqui uma banda chamada Alive, formada por jovens da nossa igreja. E que, atualmente, os jovens estão sendo tão bombardeados, né, Cio? E eu queria que, hoje, você conhecesse esse trabalho aí que a nossa igreja faz com os nossos jovens. Graças a Deus, tem ainda uma juventude que está trabalhando em prol do reino de Deus, com as suas vidas íntegras e retas, buscando a santidade do Senhor. Eu queria que a Cio falasse um pouquinho e você vai ficar aí com algumas imagens para ver essa banda linda, onde, na última vez que eu vi a apresentação, eu fiquei empolgada, até dancei. Foi muito legal. E aí, Cio? Realmente, é empolgante mesmo. Alive, ele é um braço, né, do nosso Ministério de Música aqui da igreja, que tem a nossa cobertura espiritual de pastores Diego, a pastora Tati, Teixeira. Nós somos a parte da juventude no Ministério de Música, com jovens a partir de 18 anos, onde nós temos visto realmente isso, enquanto lá fora, né, tantos jovens estão esquecidos de Deus, dando as costas para Deus. Nós temos visto aqui uma geração que tem se levantado para proclamar, né, o nome do Senhor e fazer o nome do Senhor grande nas suas faculdades, nos seus trabalhos. Eles têm realmente feito a diferença nessa geração. Influenciando outros jovens, né? Influenciando outros jovens também. Porque a internet, as redes sociais estão bombardeando os jovens. É verdade, a mídia, né? É, a mídia. E nós temos nos levantado para isso, para confrontar isso e ir trabalhando com os jovens, adolescentes. É verdade, pastora. E são jovens, assim, que realmente têm feito a diferença, têm buscado cada vez mais o coração de Deus, né, a vontade de Deus. Nós temos visto, assim, como esses jovens que, cujo seu dom, seu talento, né, na área musical, têm se desenvolvido ministerialmente nessa área, que realmente têm sido uma bomba para atacar o inferno, têm realmente tirado tantos outros jovens, né, têm sido referencial, instrumento na vida de tantos outros jovens dessa geração aí por fora pervertida, né? Glória a Deus por isso. Nós temos visto aí, é, ultimamente, tem se falado muito sobre lesbianismo, né, o homossexualismo. Nós queremos deixar aqui bem claro que nós amamos, né, os homossexuais, né, amamos as lésbicas, mas não amamos o homossexualismo, o lesbianismo, não amamos. E isso, o mundo está, assim, bombardeando, né, os adolescentes, os jovens, nós temos visto aí adolescentes de 10, 12 anos, né, entrando por esse mundo de lesbianismo. Nós não podemos aceitar isso, queridos. Deus fez tudo certinho para o homem, fez o homem, a mulher, né, e para ser constituído uma família. E aí, Sil, o que você fala disso? É verdade, sim. É um apelo grande, né, do mundo. É, tem, é um apelo muito forte, os jovens, os adolescentes também, né, tem sido bombardeados, né, como a senhora falou, pela mídia, pela televisão, nós vemos aí quantos programas, cada dia a coisa está ficando mais feia, né, mais aberta, cada dia a coisa está ficando mais na cara do povo. E, assim, a mídia, ela é, não deixa de ser um instrumento de educação, né, um instrumento de educação, um instrumento de padrões, né, da sociedade, nós temos visto como esses padrões têm sido realmente, assim, distorcidos, né, do que a palavra de Deus diz para nós, né. Tem formado, né, mas tem formado de forma errada. Exatamente, de forma errada. Né, e nós não podemos nos conformar, parece que está normal isso. É verdade. Eles trazem essa ideia de que isso é uma coisa normal, comum e está na moda. É. Se você não faz, né... Nós não somos preconceituosos, de maneira alguma. Nós estamos aqui falando a verdade, né, e a verdade tem que ser dita, né, então, nós não conformamos com esses padrões do mundo que tem levado os nossos jovens, adolescentes, aí a gente fica até triste, né, se eu ver. Verdade, eles passam por muitas crises, né, jovens que não são realmente educados na palavra de Deus, né, afirmados na palavra de Deus, eles realmente passam por muitas crises, né, durante a sua adolescência, na sua juventude, em relação à sua sexualidade, né, a educação mesmo tem... Nós temos visto aí, né, como até na política, as cartilhas que têm sido... Cartilhas? Né, é um absurdo. Tendam impor isso pra gente, né, e aí se a gente, como família, né, como pais, como mães e como igreja, claro que nós temos o nosso papel social também, a escola, mas principalmente dentro do nosso lar, se nós não educarmos as nossas crianças, né, e deixar isso pra escola fazer, ou até mesmo pra igreja, mas o papel é nosso, né, com o pai, com o mãe. Do pai, da mãe, né, e começa primeiro dentro do caso, da família, né, então, vocês que estão aí nos assistindo, pai e mãe, né, procurem ver como é que estão os seus filhos, né, são adolescentes, jovens, procurem isso, não está fora de moda. É verdade. E nós estamos aqui pra confrontar, pra falar isso, pra vocês nunca perderem seus filhos de vista. É, uma liberalidade, né, as pessoas não tomam conta do que a criança está assistindo, do que o adolescente está assistindo, pra onde ele está indo, o que ele está fazendo, com quem ele está andando. É verdade. E aí, depois a gente chora. Hoje em dia, hoje em dia, estão dando até ajudas pras prostitutas, né, não temos nada contra as prostitutas, pelo contrário, amamos também elas, queremos deixar isso claro, mas a prostituição é uma coisa errada também. É verdade. Então, se nós, pais e mães, não tomarmos conta dos nossos filhos, aí vem a prostituição, vem o tráfico, e toma conta dos nossos filhos, dos jovens, dos adolescentes. Então, eu queria que você ficasse aí vendo, algumas imagens, durante essa entrevista, dessa banda muito linda do Alive, cada um deles... Muito linda mesmo. Cada um deles toca, aprenderam, né, Sil? É, aprenderam, são muitos, assim, não são formados, mas tem alguns que estão estudando música mesmo, fazendo universidade, faculdade, na área musical, futuros aí musicistas, profissionais, né? Olha que lindo. Deus tem levantado realmente uma geração, assim, que toca uma música com qualidade, uma música do céu, né? É verdade. Som do céu, através dessa juventude. E com unção, né? Com unção. É uma unção. Com certeza. Assim tremendo. Com unção de alegria, de liberdade. Liberdade. Eles vêm dizer que não precisam de drogas, não precisam de prostituição, não precisam, né, dos prazeres desse mundo, para serem felizes, porque eles são felizes, por causa da presença de Deus. dançam na presença do Senhor, porque tem liberdade. Com certeza. E isso é uma adoração, e Deus tem se agradado desse trabalho. Com certeza. Né? Então é isso aí. Eu queria que você conheça esse trabalho da banda Alive, né, que é dirigida aqui pela nossa diaconisa, ciumente, muito especial, uma filhona nossa, e respaldada com os pastores Diego e a Tati Teixeira. E é isso aí. Olha, abra seu coração para Jesus. Se você tem o seu filho que está viciado, está perdido nas drogas, tenha esperança no Senhor Jesus. Ore, dobre seus joelhos, entregue o seu filho, a sua filha, nas mãos do Senhor, mas também faça a sua parte. Eu quero que você fique aí, não saia daí, você vai receber uma oração pelo apóstolo Ezequiel Teixeira, e eu quero agradecer a presença da Sil aqui. Eu que agradeço, pastora, pelo carinho, né, com certeza, se eu sou uma filha querida, a senhora é uma mãe muito querida também. E agradecer a oportunidade de falar um pouquinho mais do nosso trabalho com a juventude, com uma parte dos jovens da igreja, né, nessa área da música, realmente tem impactado, e eu creio assim, que Deus ainda vai levar esses jovens muito longe. Muito, eu creio. Então, fique aí, apóstolo Ezequiel Teixeira. Muito bem, cá estamos de volta, e eu quero orar por você e toda a sua família. Mas, mais uma vez, não tem um lar espiritual? Faça das nossas igrejas seu lar espiritual. Estou esperando você aqui, em Projeto Vida Nova, Dirajá, na estrada Padre Roser, 224, bem próximo ao Lar do Bicão. Eu, pastora Márcia Teixeira, Tati, o Delay, enfim, tanta gente boa, os pastores do Projeto Vida Nova. Muito bem, venha, planeje estar conosco, traga a sua família, e venha ter um encontro, um encontro com Deus, passar momentos lindos conosco aqui no Projeto Vida Nova Dirajá. Vamos orar? É momento de oração. Feche os seus olhos. Eu quero abençoar você, sua casa, sua família, seu lar, seu coração. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado pelos milhares de espectadores que estão ligados conosco agora. Eu te louvo, Senhor, por esse programa ser um instrumento de bênçãos para muitas vidas. Que cada palavra, cada canção, tudo que foi ministrado, cada testemunho, possa estar selado pelo teu Espírito Santo no coração de cada um dos nossos espectadores. abençoa-os, ajuda-os, transforma, Senhor, a tristeza em alegria, as lágrimas em sorrisos. Oh, Deus, esse corpo doentinho, um corpo saudável, transforma, Senhor, esse conflito em paz, essa tempestade em bonança. põe a tua boa mão sobre cada um dos nossos espectadores. Eu os abençoo e repreendo toda a obra do inferno contra a vida deles. E ministro um novo tempo, um tempo de bênçãos, um tempo, Senhor, oh, Deus, de total e plena direção do teu Espírito Santo para essas vidas. em nome de Jesus, que eles tenham, Senhor, um final de semana tremendamente abençoado, cheio da tua presença, para a glória do teu nome. Diga comigo, em nome de Jesus, amém, amém, e amém. Muito bem. Sei que você foi abençoado através desses momentos, tá bom? E todos os domingos também aqui, depois do canal livre aqui na Band Rio, nós estamos com madrugada de vida nova. Eu vou me despedindo, dizendo que o Senhor te abençoe muitíssimo. o Senhor te abençoe